Estamos aqui, então, no campus da UES, no domingo, dia 28, dia de vestibular que eu vim deixar minha filha e aproveitei para dar uma caminhada aqui no campus e visitar o Hospital Universitário da UES. Para quem não sabe, o Hospital Universitário da UES foi concebido em 2019 dentro da Plataforma de Modernização da Saúde, que incluía cinco Cearás. Cada hospital regional deveria assumir o papel como esse, o Hospital Universitário da UES, e receber os estudantes, os residentes, os cursos de pós-graduação, fazendo um desenvolvimento por igual nos cinco Cearás. O Hospital Universitário da UES, também é importante essa informação, antes dele, o que estava para iniciar a obra era um hospital manelviário, que era uma PPP, um hospital de ortopedia. E nós, então, procuramos o governador Camilo Santana, para que a gente pudesse transformar o recurso do BID, na época, esse projeto no Hospital Universitário, fazendo uma rede de hospitais de ensino, que seria composta por esse hospital, que tem mais de 500 leitos, o maior do Nordeste. O Hospital César Caos passaria para, então, funcionar aqui dentro do Hospital da UES. Isso foi plenamente discutido com a comunidade científica. O Hospital Geral de Fortaleza, que, para ter emergência de porta-aberto, todas as especialidades, como todos esses, inclusive, da UES, recebeu equipamento de hemodinâmica. O Hospital de Messejana, que tinha um bloco preparado para ser construído, que faria, passaria a ser um hospital também com capacidade para ser um hospital geral. E o Hospital Universitário, da Universidade Federal de Ceará, que agora, em breve, faz sua licitação para completar a obra do novo Hospital Universitário, qualificando melhor a rede de ensino do Estado do Ceará e também a rede de assistência. Isso tudo fazia parte de um plano que integrava ensino, desenvolvimento econômico e equidade entre as regiões do Ceará. Daqui a pouco, eu vou tentar aqui filmar o hospital para que vocês conheçam o que representa isso para a comunidade científica, para a Universidade Estadual do Ceará e, principalmente, para o Ceará e para o Nordeste. Vendo aqui de fora, como eu prometi a vocês, o Hospital Universitário da UES, são três blocos, uma plataforma embaixo, onde alberga todas as áreas de ambulatórios, método diagnóstico. E nós teríamos três blocos. Um bloco de ginecologia obstetrícia e pediatria, um bloco de cirurgia e um bloco clínico. E, no andar embaixo, as correspondentes emergências dessas especialidades. Então, complementando, vocês estão vendo o hospital já na sua fase finalizada. E aqui no Campus da UES, a gente mostrou um pouco o caminho, que não deu para passar, porque esse caminho ainda não foi construído. Mas a área de estrutura está pronta para que a gente tenha mais esse Hospital Universitário. E, se Deus quiser, em seguida, a licitação está próxima, no novo Hospital Universitário, na Universidade Federal do Ceará, e a gente possa, sim, fazer essa rede de ensino, ampliando nossas residências, melhorando a qualificação e valorizando o trabalho na área de saúde. Um grande abraço a vocês todos. Eu não consegui entrar aqui na obra, então deixo aqui uma amostra. Em outro momento, eu mostro mais detalhada a licitação. E aí E aí E aí E aí